Turma, dica rápida para trabalhar com camadas aqui no Photoshop Eu tenho essa foto, vou fazer um CTRL C aqui, vou copiá-la E eu quero substituir ela aqui, nesse lanche eu quero trocar por essa foto Então esse compêndio todo está aqui dentro Essa pasta é o que está todo esse grupo E essa foto que está aqui é essa fotinho que já está aqui, cortadinha, redonda Eu quero substituir ela mantendo esse tamanho O que eu tenho que fazer é recortar ela de novo, fazer outro corte Na realidade nada disso, o que a gente tem que fazer é colar ela aqui, CTRL V Já colei a foto aqui em cima Agora eu vou pegar essa camada aqui e criar uma máscara nessa foto Para ele obedecer o local e o recorte que tem essa forma Então eu seguro CTRL aqui no teclado, seguro CTRL e clico aqui em cima da miniatura E vocês podem ver que ele já fez a máscara dela Aí eu venho na camada da foto que eu quero e aperto aqui para ele gerar uma máscara E aí ele já gerou, a foto está aqui dentro Só que antes de fazer isso, uma dica que eu dou é Antes de você fazer isso, converte a foto em objeto inteligente Para se você tiver que aumentar, diminuir o tamanho dela, não perder resolução Então clica com o da direita, aí você vai converter ela em objeto inteligente Então clica na camada com o da direita E aí você já pode converter aqui Beleza, convertido em objeto inteligente Agora sim, segura o CTRL Clica aqui na miniatura de baixo Ele criou aqui, vem na camada da foto Vem aqui na máscara E foi criado aqui Agora você pode dar um CTRL T E aí você pode posicionar, redimensionar a foto E posicionar Só que se você arrastar, você vai ver que a camada arrastou junto Então para evitar isso, de você diminuir E a máscara, ela ir diminuindo junto Uma outra coisa que você tem que fazer que é importante é o seguinte Você tem que desassociar as duas aqui Clica aqui, desassociou Agora a foto, ela mexe Clica na foto, para ela mexer independentemente da máscara Agora você está mexendo a foto, mas a máscara, o recorte não está andando junto Aí sim, agora você aperta o CTRL T E aí está aqui, você segura aqui pelas bordas Para manter a resolução Com SHIFT E diminui aqui E deixa no tamanho que você Estava segurando o telefone no queixo Deixa no tamanho que você precisa E encaixa Aqui o seu lanche Aqui dentro Bonitinho Segura o SHIFT E vai aqui para manter a proporção Depois você dá um ENTER E beleza Aí quando você quiser mover Ah, eu quero mover tudo isso aqui Você vai ver que como desassociou a máscara Se você tentar mover tudo aqui Está vendo? A máscara fica aqui E vai andando o recorte Então o que você faz? Se você tiver que remover tudo Aí você volta a linkar Essa camada de baixo você não precisa mais dela Mas ela tem esse contorno branco Então eu vou clicar com a da direita Vou copiar o estilo dessa camada E vou colar nessa aqui de cima Colar o estilo da camada Clica com a da direita Agora também já tem o contorno branco E essa de baixo eu não preciso mais dela Então relembrando Se as duas estão linkadas Quando você mexe a foto Você mexe a máscara junto Agora se você deslincar aqui Clica aqui no meio Nessa corrente Aí você mexe a foto Independente da máscara É o buraco Ligou Os dois andam juntos Desligou Mexe a foto Por trás da máscara Lembrando que máscara no Photoshop Tudo que está branco Está revelado O que está preto É oculto Então se você clicar na máscara Pegar um pincel Da cor branca Você começa a revelar Aqui a foto E se você pegar o pincel Da cor preta Você começa a ocultar a foto Isso vale para Isso aqui Ele está ficando desse jeito Por causa do Do contorno E porque a borracha é Suave Mas isso aqui vale para efeito Se você quer deixar níveis Só no espaço Se você quiser deixar só Preto e branco uma imagem Você faz Faz a foto Você vem aqui Faz a foto aqui nela Por exemplo Tem a imagem Aí beleza Aí eu faço aqui Uma camada de ajuste aqui De níveis E esse níveis Tem a máscara já aqui associada Tudo que está branco Se eu mudar aqui O nível Aqui Se eu clicar aqui No efeito de níveis E alterar Está vendo Ele altera em tudo Porque está tudo branco Aqui a imagem Se eu clicar aqui No quadrado Pegar aqui A cor Preta E começar a pintar De preto Eu seleciono Aqui as partes Em que o nível Ele não vai ser afetado Ele não afeta aqui Porque está preto Se eu pintar aqui De branco Ele volta A afetar os níveis Então essa é a vantagem De você usar As camadas de ajustes Com máscara E criar uma edição Não destrutiva